Quem foi Caleb na Bíblia? Caleb foi um companheiro de Josué, que liderou a conquista da Terra Prometida. Ele acreditou no poder de Deus, e por isso, Deus o abençoou com vida longa e conquistas no fim de sua vida. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da Terra Prometida, Moisés enviou doze espiões para descobrir se a terra era boa ou ruim. Números 13, 1 e 2 E falou o Senhor a Moisés, dizendo Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Um dos doze espiões era Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Depois de quarenta dias, os espiões voltaram com a notícia que a terra era boa e fértil, mas os povos que moravam lá eram muito fortes. Os outros espiões desanimaram o povo, mas Caleb acreditava que Deus lhes iria dar a vitória. Números 13, 30 e 31 Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Certamente subiremos e a possuíremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Caleb e Josué tentaram animar o povo, declarando que Deus tinha poder para expulsar seus inimigos e lembrando como a terra era boa. Mas o povo se rebelou contra Deus e falou em apedrejar Caleb, Josué, Moisés e Arão. Por causa da rebelião, Deus castigou o povo, declarando que eles iriam passar quarenta anos no deserto. Números 14, 30 e 2, 34 Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto quarenta anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, quarenta dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos, e conhecereis o meu afastamento. Todos os israelitas adultos iriam morrer sem entrar na terra prometida. Apenas Caleb e Josué iriam entrar. Deus abençoou Caleb porque era homem íntegro e prometeu uma herança para seus descendentes. Números 14, 24 Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb se tornou líder da tribo de Judá, e com oitenta e cinco anos de idade, entrou na terra prometida. Ele conquistou a parte da terra que tinha explorado como espião, que se tornou sua herança. Mesmo sendo velho, Caleb ainda tinha força para lutar. Josué 14, 10 e 11 E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Quarenta e cinco anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Durante a conquista da terra, Caleb prometeu dar sua filha, chamada Aksa, em casamento a quem conquistasse um lugar chamado Kiriath-sefer. Seu sobrinho Otoniel conquistou a cidade e se casou com Aksa. Mais tarde, Otoniel se tornou líder de Israel. Juízes 3, 9 e 11 E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cuzã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou quarenta anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. O que podemos aprender com Caleb? Fé. Enquanto outros viam apenas os problemas, Caleb confiava na promessa de Deus. Por isso, Caleb viu o cumprimento da promessa. Coragem. Caleb estava pronto para obedecer a Deus, mesmo quando era perigoso. Paciência. Caleb apenas recebeu sua herança aos oitenta e cinco anos, mas ele não desistiu de Deus durante os quarenta anos no deserto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é a sua chance. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de Deus.